Gente, hoje é o dia da Lavinha, hoje é o dia da quinheta, eu vou no shopping da Mônica, vai ter o show do Mundo Bita, da Banca de Neve, só esse show, Mônica? Hã? Só esse show? Vai ter um show de vários personagens e Lavinha vai assistir o show! Eu vou assistir o show! E é isso aí gente, como vocês viram o vídeo hoje, especial dia das crianças, já estamos prontas para ir passear, vai eu e Lavinha, infelizmente hoje o Paulo não vai poder participar desse momento hoje com a gente, porque ele teve que trabalhar hoje, mas espero muito que vocês gostem do vídeo, já chamei o Uber, estou indo de Uber com ela, o Uber está já chegando e chegando lá eu vou estar mostrando tudo a vocês. Mas antes da gente sair, deixa eu mostrar como ela está linda, já curtiu o dia das crianças hoje, mamãe fez um penteado lindo nela, não foi filha? Olha ela dando uma voltinha, o cabelo soltinho atrás, dois lacinhos na frente e mostra o vestido pessoal, olha o vestido dela gente, ela que escolheu tá? O look dela de hoje, olha ela mostrando o sapato dela, que lindo! E esse sapato, quem foi que te deu? Papai! Foi presente do dia das crianças, não foi teu sapato? Foi, papai me deu! Olha que lindo o sapato dela! E a mãe tá indo assim ó, pronta pra aproveitar o dia das crianças também, botei essa blusinha preta, uma calça jeans, eu ia botar um cinto, mas não encontrei, e nos pés, botei uma rasteirinha né minha gente? Minha bolsinha, e vamos lá, que o Uber já tá chegando! Minha bolsinha, e vamos lá, que o Uber já tá chegando! Minha bolsinha, e vamos lá, que o Uber já tá chegando! Minha bolsinha, e vamos lá, que o Uber já tá chegando! Minha bolsinha, e vamos lá, que o Uber já tá chegando! Ah, tá certo! Olha só, hoje, dia das crianças, pra gente, esse dia de banho, eu trouxe a música... E vamos lá, que o Uber já tá chegando! Boa noite! Minha bolsa, quem tem mais que o Uber já tá chegando! Kоеh que fala de cabeça! E aí tem umaída melhor! Olha a menina. Olha a menina. Nosso ponto é pra não funcionar. Pesse! 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 De novo! Passe! 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Brincou bastante, agora é hora de lanchar, né filha? Tá aqui tomando um suquinho de maracujá, com hambúrguer, batata frita. Tá gostoso o hambúrguer? Oi gente, acabei de chegar em casa. Hoje eu amei o dia de hoje. Eu me diverti muito. Você gostou de acompanhar meu dia? Hoje eu vou botar meu presente do dia das crianças. Olha gente, eu ganhei uma babiceleira. Ela veio de um peitinho, ela veio de duas caudas pra matar. Mostra o pessoal como é que sai a cauda. Olha. Sai, aí bota azul agora pro pessoal ver. Eu vou botar o azul. Ai. É o cachinhado aqui. Ai. Botou. Agora a rosa. A rosa é uma cauda celeia rosa. E ela veio com o que mais? Ela veio do cavalo marinho. Veio com o cavalo marinho. Veio de uma tiara. Cadê? Outra tiara. Um cordão. E um colar de conchinhas. Eu também ganhei uma babi bailarina, mas eu vou fazer uma coleção de babi. Olha como ela faz. Ela abre escala, ela lá. É igual a ele. Ela mexe os bracinhos? Mexe, olha. A posição de bailarina é? Por que você quis uma babi bailarina? Porque eu amo. Porque você é uma bailarina? Que linda. Eu também sou uma sereinha. Você é uma sereinha também, né? Eu quero fazer. Tô vendo. Ganhei essa babiana linda. Mostra o pessoal assim, ó. Quem são essas? Essa é a Moana, né? É a Moana. Essa é a Moana e essa é quem? E essa é a pequena sereia. Que linda, suas havaianas. Não, é. Essa é a Ariel? Ariel. Ariel, né? Linda, sua havaianas. E esse foi o vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar mais um vídeo aqui no canal. Vocês acompanharam aí, né? O passeio de Lavina. Do dia das crianças. Ela se divertiu muito. Aproveitou muito, como vocês puderam ver. Tava tudo muito lotado. O show infantil tava lotado. O shopping tava lotado. Tava até um pouquinho ruim de gravar pra vocês, porque eu tava sozinha com ela, né? Tava todo medo da mamãe. E ela já tá aqui, ó. Lanchou no shopping e chegou e já tá comendo um dano, né? E mostrou aí os presentes que ela ganhou do dia das crianças. Ganhou duas sandálias, que foi a que ela foi pro shopping. E a Havaiana ganhou duas Barbies. E ela amou todos os presentes dela. Se você gostou, não esquece de deixar seu like, tá? De se inscrever se for novo. E de nos acompanhar no Instagram. Que a gente sempre posta coisinhas por lá também, tá bom? Vamos ficando por aqui. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. E feliz dia das crianças. Para todas as crianças que estão nos assistindo.